E quando o tempo parou pra me dizer que amar era viver E quando o meu silêncio está no centro de sofrer Os bons ficam, outros vão Sem porquê Jogo, jogo, sem palavras, numa ausência de razão Uns dizem que é amor, eu digo que é paixão Sinto nisso a minha alma, o fruto desse amor não tenho não Jogo, jogo, sem palavras, numa ausência de razão Uns dizem que é amor, eu digo que é paixão Sinto nisso a minha alma, o fruto desse amor não tenho não Em casa do dia do sol Em casa do dia do sol Estou deitar-me na areia Deixa-me ser a tua sereia Jogo, jogo, sem palavras, numa ausência de razão Uns dizem que é amor, eu digo que é paixão Sinto nisso a minha alma, o fruto desse amor não tenho não Jogo, jogo, sem palavras, numa ausência de razão Uns dizem que é amor, eu digo que é paixão Sinto nisso a minha alma, o fruto desse amor não tenho não Sinto nisso a minha alma, o fruto desse amor não tenho não Música 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 Música